Cacá Pedreiro, agora no YouTube, inscreva-se e compartilhe Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Cacá Pedreiro com mais um vídeo para você hoje Muito feliz, último dia aí do ano, então estou passando aqui rapidinho para agradecer a todos vocês O carinho enorme que vocês tem por mim, então fico muito grato a cada um de vocês que é inscrito no meu canal Que gosta dos meus vídeos, então estou passando aqui para dizer um feliz ano novo Que vem um ano aí com muita paz, com muita luz, com muito emprego Porque tem muita gente desempregada e que cada um de vocês, cada dia a mais, tem Deus no coração Tem misericórdia, sempre esteja aí ajudando o próximo Porque quando a gente ajuda o próximo, é muito bom, a gente tem paz no nosso coração E Deus quer isso da gente, que a gente sempre esteja ajudando o próximo Então é isso pessoal, que Deus abençoe aí a cada um de vocês que me ajuda E nós estamos chegando aí com força total em 2018 Vem muitas novidades, já estou com muitas obras aí, muitas coisas bacanas para ensinar para vocês Se vocês acham que o canal está bom, imagine isso aí dez vezes mais O canal vai vir com muitas novidades, com muitas coisas bacanas Eu vou ensinar tudo o que eu puder, todo o meu conhecimento aí que eu tenho há quase 22 anos E não há nada da construção civil, eu vou levar para vocês o que vocês merecem E sempre o meu objetivo do meu canal, quando eu resolvi abrir o canal, eu resolvi para isso Para eu poder ajudar, porque cada dia a mais eu vejo as pessoas tendo dificuldade de pagar um profissional Muita gente desempregada querendo aprender uma profissão E através dos meus vídeos, eu puder ajudar vocês Como eu já estou ajudando aí muita gente que não sabia fazer nada, hoje sabe Muita gente aí que está desempregada através dos meus vídeos aí, aprendendo Estão ganhando seu dinheiro honestamente Então fico muito feliz, porque essa é a essência do meu canal Que eu possa sempre estar levando o meu conhecimento para vocês Então tudo que eu souber aí da construção civil Ou até outras coisas que não é da construção civil, que eu sei fazer Eu vou ensinar para vocês, vou gravar vídeo ensinando passo a passo Porque aqui sempre eu tento levar meu conhecimento E nos meus vídeos só não aprende quem não quer Porque eu tento levar o máximo do meu conhecimento Eu aqui, eu não economizo aqui conhecimento não Eu levo todo o meu conhecimento nos meus vídeos Por isso que cada dia aí o meu canal está crescendo É uma disso que as pessoas estão vendo que o meu canal tem o objetivo de eu levar conhecimento Então tudo que eu posso, de conhecimento que eu posso passar para vocês através dos meus vídeos Eu passo com o maior carinho, com o maior amor aí para vocês Então é isso pessoal, que Deus sempre abençoe a cada um de vocês E continue aí me ajudando, compartilhando meu vídeo com seus amigos Porque quando vocês compartilham, vocês acabam me ajudando também Porque eu já vi muita gente aí nos comentários Que se inscreveram no canal Através disso, que vocês compartilharam o vídeo Ele gostou do vídeo, gostou do canal E acabou se inscrevendo e é dessa forma que vocês ajudam a gente aí E sempre nos meus vídeos aí, deixe um like Porque quando você deixa um like, ensinar que você gostou E o vídeo vai ser recomendado por YouTube E outras pessoas vão ver E aí acaba gostando também, acaba se inscrevendo no canal Então eu fico muito grato a cada um de vocês Que Deus abençoe A gente está chegando aí quase 50 mil inscritos Então estou muito feliz mesmo Eu só tenho que agradecer a Deus É por isso que é isso que me dá força cada dia a mais Eu gravar vídeo para vocês Que vocês merecem muito Então um feliz 2018, que vem com muita paz Com muita luz Que Deus abençoe a cada um de vocês Que quem está desempregado, que Deus possa abençoar E que você arruma um emprego E com certeza você vai arrumar Quem tem fé em Deus, tem tudo Então é isso Fique todo mundo com Deus Que Deus abençoe a cada um de vocês E até 2018, se Deus quiser A gente vem com muita novidade Tem minhas redes sociais aí na descrição Se vocês quiserem ligar para mim Quiserem falar aí comigo Podem falar à vontade Que eu puder sempre Eu vou ajudar vocês Com o maior carinho que eu tenho por vocês Então Um feliz 2018 Que Deus abençoe a cada um de vocês E até 2018 Se Deus quiser Apoio Apoio Em Canção São Bahia Marmoraria Vilas Boas O melhor preço E o melhor acabamento Antanal Materiais de construção Qualidade E o menor preço da região Em Canção São Bahia E o menor preço da região E o menor preço da região